A inteligência artificial está revolucionando o agro. Ela economiza tempo, reduz custos, melhora a produtividade. Fred, como funciona a inteligência artificial da Grão Direto? Então, obrigado de novo pela oportunidade, gente. Só explicar um pouquinho o que a Grão Direto faz e como a gente está conseguindo aplicar essa tecnologia no nosso dia a dia. A Grão Direto hoje é a maior plataforma de comercialização digital de grãos da América Latina. No ano passado a gente comercializou mais de 5 milhões de toneladas durante o ano. E hoje a inteligência artificial na Grão Direto já começou há alguns anos. A nossa primeira utilização da IA foi para balizamento de preços no mercado físico. Hoje a gente sabe que o produtor, principalmente, mas até mesmo as empresas, tem essa dificuldade de obter informação mais tempestiva, mais em tempo real, dos preços no mercado físico. A gente começou a utilizar a inteligência artificial para fazer esse balizamento de preços. E depois com o advento da tecnologia e também com o crescimento do nosso time, atualmente a gente está utilizando para outras coisas bem interessantes. É uma delas que a gente está tendo um bom retorno, um bom sucesso, por exemplo, é tentar antecipar quais produtores, de acordo com o comportamento passado desses produtores, nas nossas plataformas. Unindo essa informação com as informações de mercado de grãos, quais desses produtores estão mais dispostos ou teriam mais chances de negociar durante o dia ou durante a semana. Então isso gera uma antecipação para as empresas parceiras nossas, para os próprios produtores e para a gente conseguir atuar junto a esses produtores para incentivar ou para tentar prestar algum tipo de consultoria na comercialização. Então esses são só dois exemplos. Durante o papo a gente pode falar de mais algumas coisas que a gente está fazendo. Mas de novo, é uma coisa que ainda está só no começo e acho que tem muita oportunidade para o nosso setor.